Oi pessoal, cá estamos nós novamente para mais uma semana que se inicia, graças a Deus, né? E semana passada nós vimos sobre a esporotricose, não sei se vocês se recordam, tinha um gatinho lá na capa, né? Porque o felino albergava o fungo esporotrichenque e hoje a gente vai falar de mais uma micose subcutânea, estamos continuando nelas, tá? Que é a chamada lobomicose, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar início. Então essa aqui é menorzinha um pouco, mas tranquilo. Então o lobomicose é uma micose que tem como fungo, como agente etiológico, fungo causador, o lacase e a loboi. Então lacase e a loboi, L e L, lacase e a lobo micose. É uma doença, ou um fungo, né? Melhor dizendo, que penetra na pele e geralmente o que ele vem causar? Coceira intensa, lesões únicas ou lesões múltiplas na pele, que vocês vão ver as imagens, ficando com aspectos nodulares, principalmente essas lesões a nível de braço, perna e palvilhão auricular, né? É orelha mesmo, tá? A doença é geralmente encontrada em adultos do sexo masculino. Vocês vão começar a ver, no geral, pessoal, que essas doenças microbiológicas, doenças fúngicas, elas têm muita relação com o trabalho, com o trabalho agrícola, principalmente. E é por isso que a gente vai, muitas vezes, falar assim. Essa patologia é mais comum em adultos, em homens, trabalhadores, de tal local, tá? Então a gente vai passar a ver essas correlações nessas doenças fúngicas, tá bom? Então, é uma doença mais comum em adultos do sexo masculino. Os golfinhos também foram diagnosticados com quadro idêntico aos dos humanos, então, ou seja, é uma doença que também pode atingir os animais, né? Então é um ponto a se estudar melhor ainda. A lobomicose foi descrita inicialmente por Jorge Lobo em 1931, vocês verem aí, não é tão antiga assim, né? Foi desroberta em um paciente no Recife, proveniente lá da região amazônica, que apresentava lesões queloideformes, que eu vou mostrar pra vocês, disseminadas pelo tegumento, ou seja, pela pele, atingindo os pavilhões auriculares, como a gente comentou, que ela atinge, certo? Então, lobomicose, lobo Jorge Lobo, e por isso ficou lobo, né? Do nome dele, Jorge Lobo e micose, que é uma micose. Ao realizar o exame micológico direto das lesões, só pra gente lembrar, o exame micológico direto é aquele que é feito através do raspado da lesão, e depois aquele pozinho, entre aspas, ali que sai, né? Que tá contendo o fungo, é colocado numa lâmina e é colocado KOH, vocês lembram disso? Que é uma solução que vai clarificar, né? Ali. Então, é colocado KOH naquele local, né? Na junta associada àquele pozinho, entre aspas, que saiu, e é observado diretamente ao microscópio. Por isso, ele é chamado de micológico direto da lesão. Então, realizando esse exame, Jorge Lobo observou a presença de células leveduriformes, de paredes espessas que formavam cadeias, ou seja, esse fungo, ele é desse jeito, ele apresenta essa morfologia. Então, células leveduriformes, de parede bem espessa, que formam cadeias, como tipo o estreptococcus que a gente lembra, mais ou menos, tá? Mais ou menos, bem mais ou menos. O que indicava um novo agente etiológico, caracterizava uma nova doença, que hoje foi conhecida pelo epônimo do seu descritor, né? Como eu falei pra vocês, Jorge Lobo, por isso Lobo Micosa. Tudo bem até aqui? Bom, aqui é o aspecto da lesão causada pelo fungo lacase aloboi, tá? Então, é uma micose crônica, né? Então, ela evolui muito fácil e rapidamente, né? Ela é granulomatosa, não preciso nem dizer, né, pessoal, que ela era granulomatosa. Olhando aqui, olha lá, cheio de grânulos mesmo, causada por implantação traumática do fungo, que penetrou aqui na pele, no tegumento. Olha isso daqui, pessoal, né? Penetrando até a unha, não nem enxergamos mais aqui, né? Então, na mão, esses nódulos queloidianos, né? Comprometendo o dorso da mão, tá? E é um patógeno não cultivável até o presente. Então, assim, difícil da gente cultivá-lo em meio de cultura. A lobomicose afeta pessoas que mantêm contato direto com a natureza, tá? É isso que eu falei agora pra vocês, tá bom? Então, muito relacionado a trabalho, tá? Então, olha só, fungo pode estar presente na terra ou em árvores. E o contágio ocorre por uma espécie de trauma. O indivíduo sente coceira e a se coçar acaba abrindo uma lesão minúscula e o fungo se prolifera. Então, a partir de agora, vocês vão começar a ver essas doenças que são muito relacionadas ao trabalho agrícola, tá? Então, assim, pessoal que mexe muito, lida muito com a terra, né? Árvores, então, às vezes vai fazer uma poda, vai... É algo assim, né? Que mexe mesmo com... Tenta lembrar o tipo de trabalho, mas que mexe com isso são pacientes que estarão mais suscetíveis à lobomicose, porque eles estarão presentes ali naquela região, na terra, por exemplo. Então, ele mexe com a terra, né? O fungo tá presente ali. Às vezes, coça, né? Essa daqui principalmente é isso, é penetrar na pele. Vocês vão ver que tem outras que é através da inalação. Então, às vezes, só de mexer com a terra ali, ó, aquilo que sobe, o paciente inala e é ponto. É ponto suficiente pra doença fúntica, tá? Nesse caso, precisa penetrar, né? Bom, é um pouco mais difícil, mas acontece. Então, a transmissão. Não são tão conhecidas ainda, sabe-se que é por penetração, né? Tá presente na terra e tudo mais, mas não tem uma forma de transmissão tão conhecida. Admite-se que ocorre por inoculação do fungo, não é inalação, hein? Cuidado. Inoculação do fungo, através de solução de continuidade da pele. Ou seja, a pele é aberta. Então, assim, ah, teve um traumatismo. Então, olha só, traumatismo com fragmento de vegetal e picada de inseto, né? Então, o inseto picou, o local ficou, a pele ficou, não tá mais íntegra, né? Tá, de certa maneira, exposta. Então, o paciente, o paciente, trabalhador, vai lá, lida com a terra, né? Aquela terra, obviamente, nas mãos tem o fungo, aquela região exposta ali na mão, tá a doença instalada. Vocês me entendem, tá? Então, geralmente, admite-se que acontece por inoculação do fungo através da pele. Dessa maneira. Só que a gente tem que lembrar que a pele, obviamente, não pode estar íntegra, né, pessoal? Se estiver íntegra, não tem como o fungo penetrar. Concorda? Os indivíduos mais acometidos, ó, acabei de falar, são trabalhadores braçais nas áreas descritas, sendo eles seringueiros, seringueiros, mesmo que mexe com as árvores, né? Eu não me recordei. Mateiros, agricultores, que eu falei aqui pra vocês, pescadores, mineradores de pedra preciosa, do sexo masculino, porque geralmente é o homem que faz esse tipo de trabalho, obviamente. Só que, claro que hoje a gente tá tendo uma reviravolta nisso tudo, né? Então, a mulher está inserida muito em todo tipo de trabalho, né? Então, obviamente que a mulher também pode ser acometida aqui, claro. Mas, obviamente também que ainda o homem é quem mais domina esse tipo de trabalho, então, por isso que ele é o mais acometido, e na faixa etária dos 50 anos de idade. Tudo certo até aqui? Bom, acho que é tranquilo a lobomicose, né? E aí, num próximo momento, na próxima aula, a gente vai entrar em uma outra micose, tá? Que é a cromoblastomicose. Então, o próximo assunto nosso é a cromoblastomicose e os micetomas, que eu vou colocar pra vocês os dois juntos, tá? Que são bem tranquilos, né? E pra gente encerrar a parte de micoses subcutâneas. Ok? Beijos, obrigada e saudades de vocês. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus.